Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula, curso Tabela 127, vídeo 33-23. Vou mostrar como abrir o campo de pesquisa na coluna da tabela. Para isso, vamos usar a função do IDEB, TableInputSearch. Eu estou aqui no meu IDEB 26, no IDEB DUTAS, e vamos aproveitar a aula anterior. Vamos primeiro criar aqui no Procedure, com o botão direito, New Procedure. O nome da Procedure vai ser Padre Pesquisa. Vamos adicionar. Então aqui nós vamos abrir aqui o comando Switch, vamos botar aqui Switch, Enter. E aqui vamos botar a nossa Combox aqui, Combo e Board. E vamos botar o nosso Case aqui. Case 1, e vamos botar aqui, TableInputSearch, Qualquer coluna, a coluna do código que é o primeiro. Vou botar aqui o IDEB, vou dar Enter. E agora eu vou copiar e colar para os outros dois aqui. Então, na opção 2, aqui vamos mudar para Call e-mail. Na opção 3, vamos mudar aqui para Call e-mail. E se não for em outros casos aqui, vamos já deixar aberto já no código aqui, ok? Pronto aqui a nossa Procedure, vamos botar aqui para a nossa janela. Vamos entrar aqui no nosso ordem de código, na nossa Combox, vamos clicar aqui no código. E a gente vai ter uma ordem de tabela, vamos dar um F2 aqui. Aqui tem a ordem, então no final dessa ordem, vamos botar aqui a nossa Procedure aqui. Abre, Pesquisa, ok? Também vamos pedir aqui a ordem de crescente, entrar no código. Ordem de tabela, e ele já vai estar aqui, abre, Pesquisa também, ok? Agora se eu quiser, eu posso criar aqui um botão. Vamos botar aqui chamado Pesquisa. E com o botão direito, vamos entrar no código dele. E aqui vamos botar, abre, Pesquisa, ok? Vamos dar OK e agora vamos testar e executar. Eu estou aqui agora para executar o programa, vamos clicar aqui Pesquisa. E eu posso procurar aqui, por exemplo, o número 12. Já apareceu como o número 12. Se eu mudar o ordem por nome, vou procurar aqui a Maria, vou dar o enter. E já sou a Maria daqui também. Se eu quiser por e-mail, podemos procurar aqui também por e-mail, a Maria. Então, bem legal essa parte aqui, em que eu posso, na própria coluna, fazer a procura. Beleza? Bom, pessoal, aí mais uma dica aí sobre tabela. Eu resolvi nesses últimos dias aí fazer um resumo sobre comandos de tabela. Está sendo bem legal para dar uma revisada. Na aula de amanhã, eu vou fazer uma coisa bem bacana, que muita gente já viu, já fiz aula sobre isso. Em que a gente vai ter o campo e vai digitando e vai buscando ali na tabela. É bem legal isso aí também. E eu utilizo muito no nosso sistema isso aí. Beleza, pessoal? Então, aguarde a aula, a próxima aula. Não se esqueça agora de dar aquele like importante para o YouTube nos enxergar. E vamos assistir as propagandas agora. Valeu, galera. E agora, com quem adquire produtos da PCsoft, o Endeavor, o Endeavor Mobile, entre em contato com o Adriano Bolha, da WX Soluções, revendedor no Brasil. Escreva-se no canal Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações e seja um colaborador ou membro ou patrocinador do canal. Amarildo Matos, acione o sininho para receber as notificações. E agora, com quem adquire para receber as notificações. E agora, com quem adquire para receber as notificações. E agora, com quem adquire para receber as notificações. E agora, com quem adquire para receber as notificações. E assim é, pessoal. Mais uma aula finalizada. Valeu! Tchau!